Eu falei que com a cabeça quase desnovera Joel Márcio ia me trazer presente É, se uniu E vocês têm esse amor e carinho A gente sabe que eu não tenho gravado a todos Eu sei que eu não tenho gravado a todos Como eu posso dizer que eu mandei a dois Mas nem eu, que eu faço Mas eu sou essa pessoa Meu jeito é esse Quem gostar é esse Quem gostar é um pouco Mas alguém pode me julgar pela aparência Mas o Senhor sabe meu coração Aqui dentro tem um grande coração No caso de todos vocês Glória E eu faço de tudo pela obra do Senhor Para todos vocês Como seria, né Que todos estivessem presente Mas em oração, né Eu vou deixar para vocês Filipense 1 E o 3 diz assim Para todos vocês Graças a meu Deus Todas as vezes eu faço a palavra de Paulo Ele trouxe para a igreja de Filipense Eu faço uso para vocês Tá? É como que eu estivesse dizendo Para vocês agora Está doendo o ep? Tô com a minha vista Diz assim Graças a meu Deus Todas as vezes que eu me lembro de vós Fazendo sempre com alegria Oração por vós Em todas as minhas orações Em minha sombra Pela vossa cooperação no Evangelho Desde o primeiro dia até agora Tendo certo Isto mesmo Que é aquele que começou Em vós A boa obra A de aperfeiçoar Até o dia de Jesus Amém Não, né Deus? Só tenho que agradecer a Deus E a todos vocês Que têm me tolerado Me suportado E me amado Me abraçado E me levando Em vossas orações Eu sei que muitas vezes não estou dormindo Mas sem ter um joelho lá Alguém intercedendo a Deus Corpo na minha vida E eu cresci de novo Então muito obrigada Se sinta abraçado Glória Um abraço coletivo Quase Mas que você dá O que? Quase Pode que não ser realizado O que? Você já é grande Volta Não Vou fazer Olha 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 Veja só Quando eu cheguei aqui Minha orelha Me pediu Que não podia ser Realmente assim Vê só O pastor Ele foi de realmente Fertilidade para todos Nenhum Agora o fato De eu não fazer mais A minha Minha aniversária De saia Até a outra menina Foi decisão minha Eu chamei minha direção Eu disse Enquanto eu estiver em Pitagueira Eu não faço mais Pensa para Eu não faço mais Eu não faço mais